O que é melhor do que o Friboi? Mais gostosa que carne de boi Eu vou te dizer que é a Katy Perry, baby O que tá acontecendo? Por que tão me erguendo? Vão me jogar no fermento Não faça, não faça isso, baby Errei isso a farinha E querem me alisar Como se eu fosse macinha Feita pra cozinhar Pegaram a minha perna E torceram como toalha Tem como para a cara Ai, toma de gru Minha música anterior Foi um tremendo horror Não houve lucro Então pensei Que se eu cria-se Só o que causa-se Teria retorno Nesse som vou misturar Conoco comida E em breve eu serei exposta E ser vida, baby Cortarão meu cabelo Comigo tá parecendo Não vou deixar desse jeito Opa Sou alérgica, baby Ufff Ai, finalmente chegou o nosso prato Eu estou morrendo de fome E você, louro? Ah, eu também estou Mas chega de falar e abre esse prato Ai, tá bom Vamos abrir Mas o que a Miley Cyrus está fazendo no meu prato? Garçom! Garçom! Olá, seres pluricelulares Aqui é Alabum Obrigado por assistir A minha paródia de Bon Appetite Da Katy Perry Não se esqueça De dar like nesse vídeo De compartilhar com seus amigos E de baixar a música da paródia Que está no card acima Ou no link da descrição E participe também Da votação da minha próxima paródia No canal Clicando também No card acima Veja minhas outras paródias E comente o que você achou Deste vídeo Se eu deveria continuar Nesse estilo de paródias Ou não Enfim, é isso Obrigado E adeus